Música Boa noite a todos, nós estamos começando o nosso programa de hoje direto da Livraria Cultura, aqui no Conjunto Nacional, em São Paulo, ao lado de Maíra Dias Gomes. Nós viemos aqui, especialmente para entrevistá-la, porque a Maíra Dias Gomes está em ritmo de lançamento do seu terceiro livro, que se chama Finalmente Famosa. Exatamente, é um prazer ter você aqui. Maíra, deixa eu só contar para eles. Maíra Dias Gomes, ela é filha do grande dramaturgo brasileiro Dias Gomes, que, aliás, eu vou te contar uma história. Dias Gomes, que fez o Pagador de Promessas, que fez o Bem Amado, que fez Mandala, que fez coisas assim, indeléveis na televisão brasileira, ele morreu de um acidente ao lado da sua mãe. Só ele morreu num acidente. Não, minha mãe continua viva. Sua mãe continua viva, que é a Bernadette. Bernadette, atriz. O acidente foi aqui em São Paulo, a Maíra morava no Rio, foi aqui em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, esquina com a rua Estados Unidos, onde nós temos uma sucursal da nossa produção. Eu ouvi o estrondo da batida. E logo a seguir, fiquei sabendo que esse acidente tinha levado a vida de um dos dramaturgos mais importantes que o Brasil já teve, Dias Gomes, o seu pai. E você estava no Rio, eu fiquei sabendo antes de você, agora conta para ele. Ninguém te contou. Eu tinha 11 anos na época e era um dia escolar e no dia seguinte eu tinha prova, inclusive, mas quando eu acordei, acordei um pouco atrasada, fiquei super nervosa que eu teria prova de matemática nesse dia. Só que ninguém me contou inicialmente o que tinha acontecido, porque parece que eles receberam recomendações para preparar eu e a minha irmã devagar, para receber a notícia, porque seria uma notícia de muito impacto. Só que como nessa época eu já entrava na internet, eu já tinha noção das coisas, eu entrei na internet e eu descobri através de uma matéria. Na internet? Sim, na internet. Eu imagino a sua reação. É, eu fiquei muito mal, claro. E a sua irmã não sabia também? Não, minha irmã não sabia, ela era mais nova que eu, tinha 8 anos. Isso foi em 1999? 1999, dia de maio. 1999. Muito bem, Maíra. Você depois, me conte um pouquinho da sua vida. Eu sei que hoje você mora em Los Angeles, é o seu terceiro livro e você tem feito coisas ótimas em Los Angeles, que você vai contar para eles agora. Me conta a tua trajetória. O seu pai deve ter tido muita influência na tua carreira. Eu escrevo desde criança, literalmente, desde que eu aprendi a escrever, eu já comecei a escrever. Quando eu era criança, tipo, 6 anos de idade, eu já escrevia peça, roteiro e eu tinha o hábito de escrever em diários, desde sempre. Então, eu narrei todos os dias da minha vida, até 15 anos de idade, em diários. Textos longos ou registros? Depende. Alguns cadernos eram mais longos do que outros. O dia que não tinha paciência... E aí, aos 16 anos, eu comecei a escrever meu primeiro livro, que se chama Fuga Laça. E ele foi lançado quando eu tinha 19. Depois disso, eu... Tratava de quê? Era uma ficção? Não. Falava muito sobre o que eu passei na minha adolescência. Com muita depressão, principalmente ligada à morte do meu pai e coisas que eu sofri durante a minha adolescência. Como estupro. É. Eu vou direto ao ponto, porque o Brasil todo sabe disso, não é? Que você foi estuprada e, por essa razão, você passou... Você ficou bastante abalada, passando por psicoterapeutas, com depressão, tão grande quanto a morte do seu pai. Ah, foram diversas... Você se sente desconfortável em falar disso? Eu me sinto um pouco desconfortável. Mas o seu livro toca nisso, não é biográfico? O meu primeiro livro toca nisso, sim. Só que quando eu escrevi, eu nunca havia admitido que isso havia acontecido de fato comigo. Eu falei sobre isso pela primeira vez no ano passado. Era uma festa regada à lança perfume? É uma festa, como várias festas que aconteciam na época. Que todos nós íamos lá. Que todos os meus amigos e adolescentes faziam na época. E sob o efeito do lança perfume, acabaram te estuprando, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Era uma pessoa que eu já conhecia, que eu já... Que era uma pessoa que estudava na minha escola. E nessa noite acabou acontecendo de maneira forçada. E aí, o que você fez? Imediatamente eu não fiz nada. Você ficou com vergonha de contar? Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei me culpando, principalmente. E achei que outras pessoas me culpariam. Você tinha 15 anos? Tinha 15 anos. Tinha 15 anos. E quando você fala no teu primeiro livro sobre isso, é uma coisa biográfica? No meu livro, eu mudei muitas das coisas que tinham acontecido, porque eu não planejava lançar esse livro como se fosse uma biografia. Então, há muitas coisas que de fato aconteceram, mas que também foram modificadas em nome da ficção. Entendi. Entendeu? E o segundo livro? O segundo livro é um romance, se chama Mil e uma Noites de Silêncio. E lancei aos 21 anos, que foi o ano em que eu me mudei para Los Angeles. Morando já em Los Angeles? Não. Eu morava aqui ainda. Foi o último livro que eu lancei antes de me mudar para Los Angeles. Por que é que você se mudou para Los Angeles, Maíra? Bom, inicialmente eu fui de férias para Los Angeles e eu queria passar um tempo lá, encontrar inspiração para escrever algo relacionado a Los Angeles. E eu acabei ficando. Eu me apaixonei, eu me casei e estou há seis anos em Los Angeles. Ele é ator? É ator e músico. Como é o nome dele? Coyote Shivers. Um beijo. Está aqui ou está lá? Ele está lá no momento, infelizmente. É? Como é o nome dele? Coyote Shivers. Coyote. Escreve-se coiote? Exato. Em português chamam ele de coiote. Chamam ele de coiote, né? Porque a grafia é coiote, né? É, até eu chamo ele de coiote. É? Aham. Coyote não é uma coisa bem vista nos Estados Unidos? É, eu acho bonitinho. São aqueles mexicanos que atravessam a fronteira levando... Eu acho super bonitinho. Ele sabe disso? Sabe. Que coiote significa isso? Sabe, claro. Bem, aí você... É o terceiro livro, esse que você está lançando? Você fez mais um. Depois desses dois, eu lancei um livro que basicamente traz entrevistas do meu pai desde os anos 60 até a morte dele. Que era uma maneira de... O pilou? Sim, exatamente. Que era uma maneira de entender o pensamento dele desde os anos 60 até a morte dele. Se chama Encontros de Dias Gomes. Mas... E aí, qual é a conclusão do pensamento do teu pai? Porque eu também já li quase tudo de Dias Gomes. Ele era um gênio maravilhoso. Ele era um gênio. Essa é a minha conclusão. Mas é difícil você interpretar as nuances do que se passa na cabeça de um gênio. Claro, você tira a sua própria conclusão. Porque o livro é contado através da voz dele, entendeu? Eu não tenho como contar o que aconteceu com ele. Eu não estava lá, obviamente. Mas essa era uma forma de juntar esses pensamentos e fazer um livro que as pessoas pudessem entender mais ou menos o que ele pensava. Agora, me parece que você, Maíra, tem uma preferência por mistério, por suspense, por terror, temas sobrenaturais, espíritos. Isso é a influência do Dias Gomes? Que, ao que me consta, ele te levava a assistir filmes sempre de terror. Não que ele me levava. Eu gostava de filmes de terror e ele assistia comigo. Ele gostava também. Inclusive, ele escreveu As Noivas de Copacabana. As Noivas de Copacabana. Um exemplo perfeito de uma novela que tinha um serial killer. Então, desde criança, esse tópico era um tópico na minha casa. Entendi. Mas eu gostava muito de livros de terror, de filmes de terror, desde 6, 7 anos de idade. Era o tipo de filme que eu mais gostava. Mas tem alguma coisa a ver com Finalmente Famosa? Que é o livro que está em ritmo de lançamento e que trouxe a Maíra Dias Gomes para o Brasil. Tem muito a ver. Mas, na verdade, Finalmente Famosa, ele foi inspirado em algo que aconteceu enquanto eu morava em Los Angeles. Eu morava num prédio extremamente histórico, na Calçada da Fama, onde muitos atores do cinema mudo moraram. Hollywood. Hollywood. Bem na Calçada da Fama. Charlie Chaplin era um dos donos do prédio. Enquanto eu morava nesse prédio, ocorreu um assassinato da minha vizinha. Eu conhecia ela e ele. E a partir disso... E quem matou-a? O noivo dela. O próprio que você conhecia, não? Sim, o próprio que eu conhecia. E era um casal aparentemente normal. Aparentemente normal. E a partir disso, o caso se tornou conhecido. Ele se tornou um assassino conhecido. E ela se transformou como se fosse num fantasma da Calçada da Fama. Porque lá em Hollywood tem muitos tours que passam por lugares onde ocorreram assassinatos, mortes que as pessoas dizem que são mal-assombrados. Então essa menina, essa vítima, ela acabou se tornando tópico de um desses tours. E isso me inspirou a escrever um livro que basicamente falasse sobre como Hollywood lucra e transforma em mais ou menos uma atração essas mortes horríveis que acontecem. Daí vem o título Finalmente Famosa. É meio que uma ironia. É uma ironia porque ela morreu na Calçada da Fama. Dali. E porque ao morrer você se torna uma pessoa famosa muitas vezes. E aí os necrológicos todos elogiam. Ah, eu não sei. Eu estou falando assim, que os necrológicos, eles só elogiam depois da morte. Antes, depois que morreu vira santo. É mais ou menos isso. A internet é assim, né? No dia que a pessoa morre, todo mundo amava aquela pessoa. Vira santo. Exato. Inclusive isso é uma frase no livro. Quem morre na TV vira santo. Maíra, me parece que essa sua obsessão por suspense, terror, espíritos, você já teve algum contato com espíritos? Eu não tenho habilidade de ver ou conversar com espíritos. Eu acredito que algumas pessoas têm essa habilidade. Mas eu tenho uma intuição muito forte e eu tenho muitos sonhos. E através dos meus sonhos, às vezes eu recebo o que eu considero mensagem. O seu pai, Dias Gomes, já apareceu alguma vez? Eu sonhei com meu pai duas vezes na minha vida somente. É. E não houve nenhuma mensagem? Houve há muitos anos atrás. Tipo? Há muitos anos atrás, eu sonhei que ele me dizia uma frase. Que era, na vida existe apenas um começo e um começo. E essa sua obsessão, você andou fazendo coisas para a revista Hollywood Reporter, que é uma revista importante. Sim. Você começou a escrever sobre prédios mal-assombrados de Los Angeles, é isso? Exatamente. Na verdade, eu tinha uma amiga que já sabia que eu estava escrevendo esse livro, porque eu já estava escrevendo ele há três anos. E ela trabalhava na Hollywood Reporter e ela achou que eu seria uma ótima pessoa para visitar esses prédios e tentar descobrir histórias de cada um. E tem muitos prédios mal-assombrados em Los Angeles? Muitos. Me conta o que mais tem a te impressionado e que tem impressionado aos leitores da Hollywood Reporter. Por exemplo, o prédio onde eu atualmente moro, ele se chama The Hollywood Tower. E ele foi o prédio que inspirou aquele brinquedo da Disney. Você já deve ter ido do elevador que cai, a Torre do Terror. Sim. Eu moro nesse prédio. Meu Deus. Mas eu me mudei para lá porque... Porque o elevador caiu e a Disney falou, oba, vamos fazer um brinquedo disso. Aí fica um brinquedo tétrico, não é? Essa é a história, mas eu nunca encontrei provas de que o elevador realmente tenha caído. Mas algum fantasma interferiu no elevador? Dizem que o prédio é incrivelmente mal-assombrado e cada pessoa conta uma história diferente. E aí você colhia essas histórias, transformava num artigo para o jornal. Exatamente. O que mais? O que mais? Me conta umas histórias mal-assombradas de Hollywood. Tem vários prédios na Hollywood Boulevard, inclusive esse que eu morei, um deles, que se chama The Hollywood Hill View, que dizem que é muito mal-assombrado. Tem o Hotel Roosevelt, que dizem que é assombrado pela Marilyn Monroe. Mas dizem que a Marilyn Monroe assombra diversos lugares. Mas a Marilyn Monroe não vai assombrar. Ela vai... Enfeitar. Que bom! Olha, Marilyn Monroe tem aparecido lá, vai formar fila para ver. Exato. E tem pessoas que viajam do mundo inteiro para passar uma noite nesses hotéis, prédios, com a intenção de ter alguma experiência. Claro que de espreitar uma experiência. Sim. E tem um hotel também que eu menciono no meu livro, mas ele não é em Los Angeles, ele é em San Diego, na ilha de Coronado. E ele se chama Hotel Del Coronado. E dizem que é o hotel mais mal-assombrado dos Estados Unidos. E tem uma famosa história de uma mulher que morreu lá em 1800 e alguma coisa. E ela é o fantasma mais famoso de San Diego. Se chama Kate Morgan. Kate Morgan. E pessoas do mundo inteiro viajam para tentar ver a Kate Morgan. Que loucura! Então, mas me fala um pouco mais do Finalmente Famosa. Você já falou, mas você conseguiu fazer um livro de toda essa história? Sim, aí eu criei um personagem, que é o personagem que narra o livro. Que, na minha cabeça, foi algo que surgiu com muita intuição, assim, o personagem foi se desenhando na minha cabeça. Quem conta a história é uma atriz que foi famosa nos anos 80, mas ela passou por um grande escândalo na mídia e na justiça. E, a partir disso, ela mais ou menos perdeu a carreira dela por conta desse escândalo. Então, ela é a narradora do livro, ela conta a história e ela é um personagem extremamente obcecado por retornar a esses tempos de fama. Porque ela experimentou isso, mas foi embora. Entendeu? Então, ela, no livro, mora nesse prédio onde eu morava. E quando acontece esse assassinato, que foi, no caso, o assassinato da minha vizinha. Mas aí o resto do livro eu não posso te contar, porque senão... Não, não vende o livro. Eu vou ler o livro hoje mesmo numa só estocada. Quantas páginas? 208 páginas. 208 páginas. Que legal. Ficou muito bonita a edição. Ficou linda, né? Inclusive, esse é o prédio, se você quiser. Ah, a foto do prédio. Aí a gente... Tá vendo? Uh, que medo dá. Eu não tenho medo. Agora, vem cá. Você foi embora lá para Los Angeles, de férias, e falou, não volto mais. Ficou por lá. Se virou por lá, conseguiu a sua subsistência por lá? Exatamente. Comecei a trabalhar como... Casou-se por lá e só faz oito anos. Faz seis anos. Faz seis anos. Sim. Eu comecei a trabalhar como repórter lá e eu faço isso. Eu entrevisto os astros de Hollywood. Entendi. Mas você faz para a revista Hollywood Reporter ou faz para algum veículo brasileiro? Eu colaborei para vários veículos brasileiros. Quais sejam? Já colaborei para Rolling Stone, Folha de São Paulo, UOL, Teen Vogue, Glamour. Tudo o que você pode imaginar. TPM, Tripe, um pouco para todo mundo. Capricho, Contigo, Isto É. De repente podemos convidar a Maíra Dias Gomes para ser nossa repórter lá em Hollywood. Eu acho uma ótima ideia. Qual foi o cara mais interessante, atriz, ator que você entrevistou? Eu acabei de entrevistar a Whoopi Goldberg. Ela é ótima. Ela é maravilhosa. Uma das melhores entrevistas que eu tive. O que ela te contou? A gente conversou sobre o musical de mudança de hábito e sobre Ghost também, sobre algumas opiniões dela sobre questões raciais, políticas, etc. Uma mulher muito inteligente, apresentadora do programa The View nos Estados Unidos. E entrevistei agora há pouco o Vin Diesel também, sobre o filme Velozes e Furiosos. Isso aí tem feito muita entrevista boa. Que bom, que bom, que bom. E você vai ficar no Brasil até quando? Semana que vem. Que pena. Mas a semelhança dela com a Clara é impressionante. Vem cá, Clara. Entra aqui, senta aqui um pouquinho. Fala um pouquinho da Clara. A Clara é uma das minhas melhores amigas. Tudo bem, Clara? Tudo bem, você? É? A gente se parece um pouco. Mas também a tatuagem se parece bastante no mesmo braço. Vira pra cá, Clara, um pouquinho. Uau! Você tem nos dois braços. Tem. Tudo feito lá? Não. Comecei aqui. E você, Clara? Tudo aqui. Só tenho duas pequenininhas que foram lá. Não foi do BBB, não foi? Foi, agora está caindo a minha ficha. Mas eu já conhecia a Maíra antes. Bem antes. Bem antes, sim. Foi uma boa experiência lá? Foi, foi uma boa experiência. Foi legal. Já leu o livro? Não, acabei de comprar. Comprei duas cópias já. Maíra, voltando a falar do teu... Não, não, fica aqui. Fica um pouquinho tão bonita, né? Aliás, você fez um ensaio sensual que eu vi agora para uma revista. Para quem você fez? Faz alguns anos. Para quem? De... Ah, agora é ser recente. Não, é Denude. Denude, o que é? É brasileira? É brasileira, mas é uma revista que você faz para você dar de presente para alguém. Então eu vou dar de presente para o meu marido quando eu chegar em casa. As fotos do seu ensaio sensual é em homenagem ao seu marido. Isso. Coiote. Isso. Fala que eu chamei ele de coiote, que ele vai ficar bravo. Vai nada. Não chama ele de coiote. Todo mundo chama ele de coiote. Você já visitou? Já, várias. Visitou-a lá em Los Angeles? Já, várias vezes. Que bom. Olha, todo sucesso do mundo para o seu livro. Você é extremamente simpática, inteligente, eu já sabia. Mas eu só queria ainda que você falasse um pouquinho mais de Dias Gomes. As lembranças que você tem dele. Porque eu sei que quando ele morreu você tinha 11 anos, não é? Mas de qualquer maneira, coisas devem ter ficado indeléveis. Ah, com certeza. Eu tinha uma relação muito próxima com o meu pai e eu me inspirava muito nele porque eu queria ser como ele. Eu queria escrever peças e filmes e eu queria viver rodeada de arte, de cinema. Qual a novela que ele fez que você mais gostou? Bom, eu assisti só duas novelas, né? Pode ser. Que era Noivas de Copacabana e O Fim do Mundo. O senhorzinho Malta é dele também. Como é que chama a novela? Rock Santeiro. Rock Santeiro. Para mim é a novela mais importante novela que já se fez em todos os tempos. Sim. Já vi Rock Santeiro de novo que a Globo colocou em vídeo. Sim. E, enfim, meu pai era um homem muito alegre, muito generoso. Todas as pessoas amavam. A sua mãe é a segunda mulher dele? É, é a segunda mulher dele. Tinha uma diferença grande de idade, não é? Tinha. Quantos anos ele tinha e ela? Ai, você pergunta para ela. Eu não sei. E ela mora no Rio? Ela mora no Rio. Já foi te visitar em Los Angeles? Várias vezes, claro. Você não tem filhos? Não, ainda não. Vai ter? É pretendo ter. Todo sucesso do Mundo do Livro. Obrigada. Vou lê-lo, olha aqui, para todo mundo poder fixar. Finalmente famosa. Exato. Finalmente famosa. Um beijo para você, Maíra. Muito obrigada. Um beijo, querida. Beijo. Vai começar a noite de autógrafos da Maíra, aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, de onde eu estou prazerosamente abrindo o programa de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.